Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Música Escorpião, do dia 12 de abril de 2017 Com a lua em seu signo, pode confiar em suas intuições, escorpiana Seu sexto sentido está super apurado No amor, seja carinhosa, evite brigas Se estiver solteira, aposte em sua sensualidade na hora da conquista Nas amizades, cuidado com o jeito de falar as coisas, pegue leve Na escola, leve tudo mais a sério, não é hora de brincar Gêmeos, do dia 12 de abril de 2017 Você anda meio confusa, com a cabeça nas nuvens e precisa se organizar um pouco melhor No amor, tente ser mais realista, evite alimentar falsas expectativas Nas amizades, cultive o bom humor Na escola, mantenha os cadernos em dia, não deixa nada para depois Capricórnio, do dia 12 de abril de 2017 Você anda precisando dar uma organizada na vida, capricorniana Não tente fazer mil coisas ao mesmo tempo, pois pode não dar conta No amor, o momento é de paquera e boas energias Se jogue nas amizades, é melhor ter um pouco mais de paciência, para evitar brigas Na escola, tudo está indo bem, você só precisa manter a atenção durante as aulas Inscreva-se 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 Obrigado.